Fala galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Elite Games E estamos começando aqui com Bloxfruit novamente Rapaziada, aí eu tô conversando com um inscrito aí Ele até colocou o canal dele aí, eu vou estar colocando aí a qualquer momento Aí eu pedi ele mandar um salve aí, um salve aí pra Userboss Mas o nome dele aí é Arthur Oliveira Bueno Edites É o nome do canal dele também E rapaziada, hoje vamos tentar chegar no level 300 Será que vai dar? Bora ir pra cima Olha o nome dele, o nome dele vai estar aí Bora lá, bora começar E ainda rapaziada, a gente vai ir um PVPzinho com os caras O amigo do Arthur aí O nome dele é Gregory E outro é Rafaela E bora ver o que dá um salve pra os dois aí Valeu muito aí Rapaziada, desculpa pela travação aí Porque a NET tava ruim Tá ruim Aí já sabe como é, né? Bora ver o que que dá Pra cima Rapaziada, trocamos até umas ideias aí doida E ficamos um tempinho aí Trocando uma ideia aí Eu queria um PVPzinho, né? Aí eu pedi pra eles mandar um salve Já mandou um salve aí pra os dois Rapaziada E também A gente vai ter que ir em busca desses 300 aí Mas ainda Pra dar aquela enroladinha, né? Fui aquele PVPzinho Insano Bora lá Pra cima, hein? Bora ver o que que dá E rapaziada Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sino aí Pra não perder nenhum vídeo E se vocês gostarem Deixa o like Rapaziada Mas me desculpa aí de novo Segunda vez que eu tô falando isso aqui Mas pela NET Rapaziada Pelo amor de Deus Mas é o que que tem, né? Fazer o que? Bora pra cima Bora ver o que que dá Aí os inscritos falando de vídeo De vídeo Aí, né? Oxi Eu tenho que responder Mas eu falei que ia ser um vídeo Eu ia fazer um vídeo grande Vou tentar fazer um vídeo Fazer um grande vídeo Mas não muito Aí o vídeo deu 10 minutos 10 minutos e pouquinhos aí E olha aí, ó X1 entre o O O Arthur e o Gregory Eu tava assistindo aí, ó Um tava de magma Era o Arthur O Zé Bosque O outro tava de quê? Não vi Eu não consegui ver Eu não tava conseguindo acompanhar não Rapaziada Aí a NET tava muito ruim Esse cara tentando me atacar ali também Mas eu não sei que arma O Gregory tava, hein? Aí era a minha vez, né? Aí você já sabe como foi Fiquei até em silêncio aí, ó Vou ficar até em silêncio Pra concentrar aqui, rapaziada No fim, rapaziada Nem deu certo Aí o Arthur Me chamou ali pro X1 Aí eu falei bora Aí bora, hein Bora ver o que que dá agora, hein? Eu confio Depois daqui é só treino, rapaziada Bora lá Tá esperando ele, ó Demorou Demorou demais Mas, rapaziada Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal, hein? Tamo junto Geral aí que tá fortalecendo Rumo ao 500k, hein? 500 inscritos Olha aí, ó Já dei muito dano nele Ele já ficou na metade da vida Olha lá Olha lá Ele já tá no finalzinho Aí ficou parado, rapaziada Aí, ó A NET dele caiu, rapaziada Ó, o MEDS é Partida terminada Por causa Porque o oponente deixou o jogo Aí ficou difícil Aí ninguém teve nem o vencedor Aí até o amigo dele falou O cara saiu Pai Ah, então tamo junto, né, rapaziada Fazer o quê? Eu acho que não vai ter mais X1 Porque todo mundo saiu, né? Aí eu fui lá E bora farmar agora Bora ir farmar Que é o melhor que a gente faz Ah, não Teve mais um, rapaziada Eu esqueci desse Mas a NET tava ruim, rapaziada Tava horrível Mas no final eu perdi Mas eu perdi O cara tava muito forte Tava muito mais elevado de nível que eu Aí eu fico até impressionado Que o cara acha que me deu só um golpe E me destruiu Mas é isso, né? Aí eu vou lá de novo atrás dele Vou ter que ir lá, né? Tem que ir lá Pra ver o que que dá Mas por enquanto Tá dando nada, hein? Ó lá O cara Um tava usando gelo Acho que os dois Tavam usando gelo, hein, rapaziada Um só tava indo na espada Acho que o cara da espada É muito elevado em nível dele Aí o cara lançou uma abuda Beleza E eu que nem tava na luta Eu morri, rapaziada Que isso Mas o cara tinha uma abuda, rapaziada Muito roubado Aí eu fui resolver farmar, né? Que é o melhor que a gente faz E aí Bora ver o que que dá Bora lá Minha maestra já tá em 153 E eu vou colocar meu level ali em 2x, né? Com os códigos Aí vocês estão ligados, né? Aí foi fácil, fácil Eu não tava levando dano mesmo, ó Fiquei parado mesmo, ó Nem levava dano deles Aí era só paulado A gente ainda tava tirando muito dano E aí, rapaziada Coloca aí nos comentários aí pra mim, por favor, rapaziada Que eu vou ficar muito agradecido, hein? E aí, eu tinha pegado o double pulo No in-off, rapaziada Porque no último vídeo eu não tava com ele Acho Rapaziada E aí Eu vou farmar, né? Eu destruí esses carinha facilmente Fui até um level 290 com ele, eu acho Porque eu acho que... Não, é 275 que libera o 9 O próximo nível aí, ó Acho que depois dessa batalha eu já vou evoluir ele Eu tenho que mostrar, né? Toma, toma Acho que eu esqueci de pegar o double XP, rapaziada Ah, não Acho que eu vou colocar agora o... Não Acho que eu esqueci mesmo, rapaziada Eu já voltei com o 275 Liberei a próxima missão E bora ver o que que dá Rapaziada, já chegou no nível 275 E bora lá Fazer a próxima missão que é contra o gladiadores, hein? Rapaziada, nesse início aqui Acho que vai dar trabalho, né? Que talvez eu vou levar dano pra eles Eu não sei onde ficam os gladiadores Vou ter que rodar aqui, né? Ficar rodando um tempão Bora ver se a gente acha aqui Acho que é aqui por dentro, hein? Bora ver Tem que ficar rodando aí Até achar Ih, quatro Quase a gente vai de base, hein? Não é aí Aí fica difícil onde achar esses gladiadores Aí, ó Aí os gladiadores acharam, rapaziada 275 Ih, rapaziada A gente já começou a levar dano aí, ó A gente não Tava com o negócio OP Não tava com o level elevado a deles Aí a gente ficava levando dano aí Então não trabalhou, hein? Destruiu um de cada vez A gente aqui destruiu oito Ficou difícil Ficou difícil aí Mas é o que que tem, né? Bora ver o que que dá Já subi pra mais 355 aí E rapaziada Eu já terminei Já encerrei E aí, rapaziada Eu já tava com outro Eu tinha trocado o gelo pela escuridão Pra testar aqui pra vocês aí, ó Tô testando Cometei É O arrocha desescura aí O espiral preto também é doido Eu achei muito doido Que segurar dá muito mais dano, rapaziada Aí eu já teletransportei Eu já cortei aqui pra esse vídeo aqui Já fui pro próximo mar aí Ou pro próximo ilha E já deu o horário de pegar mais uma fruta E bora ver o que que vai vir, hein, rapaziada Tô ansioso pra ver Bora lá, bora lá Manda sorte, rapaziada Oi Eu tô Vale quanto? Portal Fruit Ó lá Rapaziada Meu Deus Não tô nem acreditando, rapaziada A gente ganhou A fruta Uma fruta lendária, rapaziada Da Portal Fruit Pela honra de Deus, rapaziada Se vocês quiserem Vocês coloquem nos comentários Qual é a melhor fruta Que eu coloco Como a fruta De portal Coloquem nos comentários Mas, rapaziada Se vocês gostaram Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Deixa aí nos comentários O que que vocês acharam E coloquem nos comentários O que que eu posso fazer Com esse portal E se vocês gostaram Desse jeito aqui de vídeo Tamo junto mesmo Um salve aí pra todos Que participaram do vídeo O Gregory O Arthur E a Rafaela Tamo junto No próximo vídeo, rapaz Eu vou tentar melhorar o gráfico Tamo junto Valeu Falou Rumo ao 500 Se inscreve aí Falou Fui Tchau 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 Tchau